O que é o mais parça-fogo da casa? Já queria cesta dos outros, senhora. Tem que ser uma cesta. Boas festas. Você não cai dando boas festas. Tapioca lá, tapioquinha. Dá uma tapioca só. Olha, meu pai. Tá brincando. Olha isso. Tá lindinho. Nossa. Olha o champanhe aqui. Tem vinagreta, hein? Eu gosto de comer pão com vinagreta. Olha o bolo. 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 Nossa. Nossa. Desconta isso aí do Lucas. Chega aí da família dele. Olha a boca dos filhos dele. Tá pronto. Já acabou, Jéssica? Acabou. Já acabou, Jéssica? Acabou.